Eu vou mostrar pra essa vagabunda como é que você respeita a cara de mulher. Ela tava jogando piada na senhora? Eu tava na reunião e ela começou, não sei o que, é você vergonha. A bicha só gosta de piada, mas na hora ela caga na fralda. É a primeira vez que acontece? É a primeira vez, é? Desde o babu, nós trabalhávamos na frente do babu e ela começou a me jogar piada. Pra mim ela nem fede, nem cheira. Um dia eu peguei minha faca e falei, é você vergonha, essa piada vai acabar agora. Ela se cagou de medo, eu vou chamar a polícia. Ali já tem filmagem que ela falou nas minhas partes íntimas. Tu tem c****, tu gordo pra quê? Tu tem c****, tu gordo pra quê, meu amor? Olha! Agora aí, agora aí, né? Deixa ela, talvez ela já viu. Mas pra mim, mostrar pra ela, não mostra ainda não. Não, o negócio gordo eu só mostro pra meu marido mesmo. Pra mulher ainda não deu certo ainda não, nem vai dar. Não, não, não. A confusão envolvendo a Patrícia e a Loura teria acontecido em uma reunião de vendedores ambulantes aqui em Bacabal na noite desta quinta-feira, ali na rua 15 de novembro. A confusão veio parar aqui na porta da delegacia de Bacabal. As mulheres chegaram a trocar ofensas e discutiram bastante aqui na porta da delegacia. Nós ouvimos tanto a Patrícia como a Loura que falam sobre a confusão que teve início ali nesta reunião. Então, vejam o que as duas falam sobre esta lamentável confusão na noite desta quinta-feira. Eu ia mostrar pra essa vagabunda como é que você respeita a cara de mulher. Ela tava jogando piada na senhora? Eu tava na reunião e ela começou, não sei o que, é você vergonha. A bicha só gosta de piada, mas na hora ela caga na fralda. É a primeira vez, é? É a primeira vez, é? Dentro do babu, nós trabalhávamos na frente do babu e ela começou a me jogar piada. E um dia eu peguei minha faca e falei, é você vergonha, essa piada vai acabar agora. Ela se cagou de medo. Eu vou chamar a polícia. Mulher não prestou a chamar a polícia, não. Que polícia tem o que fazer? Como é o nome dela aí? É, do a Loura, vagabunda, que caga na fralda. Ela só se confia no marido dela. No fim, mas se eu tivesse um facão, ia rolar marido. Ela ia rolar tudo que sentasse na minha frente. Você diz que ela te ameaçou a minha voz? Eu não ouvi, porque eu só digo a verdade. Eu não ouvi, eu não vou me aproveitar numa coisa. Ela me ameaçou que eu não ouvi. Mas ela estava lá para me sair. Se eu não sair, sabe por quê? Porque a da covardia não se livrou nem a Deus. Mas se fosse mulher com mulher, se eu tivesse um filho e o marido dela, eu ia mostrar com ela como é que se fazia. Eu ia arrancar aqueles cabelos, tudo ia deixar ela careca, essa vagabunda. Lá, público, mutirão. Não tem como fazer as paz, não, para acabar com isso? Polícia! Não, as coisas, se você para resolver de polícia, resolver de polícia, não tem medo de polícia, eu não devo polícia. Era uma reunião de barraqueiro. Os vendedores. Aí terminou de barraco mesmo, viu? Porque é o seguinte, piada eu não levo para casa, eu retorno lá na hora. Eu até peço desculpa para os pessoal lá, mas não deu de aguentar. Que tipo de piada foi que ela falou? Ela disse, não sei o quê, vagabunda, não sei o quê, vagabunda. Aí eu ia meter aquela caixa na cabeça dela, que ia esvagaçar só o miolinho dela. A senhora acha que ela tem inveja da senhora, é? Que não tem negócio de inveja, que inveja que eu tenho nada e ela não tem nada, tem inveja de quê? Nós somos duas barraqueiras. Eu não sei, é porque ela, o negócio que ela se molde em mim, eu não sei porquê. Eu não sei porquê, mas se ela entra na taca, ela entra na taca e a taca é grossa. É taca grossa porque mulher com mulher, sei lá. Aí eu vou chamar a polícia, fazer B.O.zinha para gente frouxo. Medo dela a senhora não tem? Medo, minha filha. Eu só tinha medo da minha mãezinha, ela já morreu, bem pequenininha. Não, era loura, meu amor. Nós se resolvemos de mulher para mulher, para quem ele vai mandar a polícia? Você acha que essa confusão vai continuar? Meu amor, depende dela não me jogar piada, porque eu sou assim, se eu tenho intrigado, eu respeito. Agora, se vir jogar piada na Patricinha aqui, leva a bolachada mesmo. Pode ter B.O., eu respeito a polícia, mas se ela vir com fuleira, ela vai entrar na taca. Isso aí na sua mão foi na confusão, foi? Aqui foi eu trabalhando, numa vaquejada e eu cortei minha mão. Não tem essa aqui, eu nem estou sentindo. É Patrícia, né? Patrícia. 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 O nome da outra lá? É loura, é uma loura. E tu não, a Patrícia, o motinho é porque tu não aguentou essa filha? Não, irmão, porque isso aí é de pariente baixo, não é? Porque eu digo mesmo, eu já vou fazer, eu tenho 49 anos. Meu irmão vai sair, ficou feio. Se eu estou intrigada aqui, não sei se eu respeito, não é não. Mas toda vez que eu mesmo me ver, acho que ela vai aparecer, mas ela apanhou, foi na frente do aparecimento dela mesmo, ela criou a vergonha. Taca alta. Foi taca alta. Sim, mas se não tivesse, se eu não tivesse quieta, eu ia esvagaçar a cara dela. Aí ela correu. Ela foi para a polícia, a polícia deu o que fazer. Nós resolvemos, é mulher para mulher, cara, tiramos do meio. Tu tem esse ****, gordo pra quê? Tu tem ****, gordo pra quê, meu amor? Olha! A minha colega que estava atrás de mim, foi que já viu ela rebolando a caixa de vasilhame em mim. Quando eu virei, já foi ela voando em cima de mim, que passou a unha aqui e aqui assim, né? Puxou aqui minha brusa. Isso só que eu vi. Quando eu vi, eu já estava engatada com ela. Meu irmão, fica até difícil, porque eu só saio de casa com meu esposo e eu vou para Santos Dumont, moro na Terra do Sol, vou para Santos Dumont. Não sei nem onde ela mora, tá entendendo? Não tenho nenhum vinco com ela. Pra mim, ela nem fede, nem cheira. É a primeira vez que acontece essa confusão entre vocês duas? Não, já é a segunda vez. Por que começou a primeira vez? Uma vez eu estava trabalhando no bambu, aí eu estava vendendo e ela não estava. Aí ela começou a bater a faca e eu nem vi nesse dia também, foi os freguês que disse, olha Loura, a mulher está falando contigo. Aí eu disse assim, comigo. Aí ela disse assim, é contigo mesmo. Não sei o que, ela me tirando de tempo para mim não vender. E aí os freguês disseram, minha irmã vem me atender, deixa essa mulher para lá que ela é uma louca. E eu também nem liguei para ela, não vi nem quando ela parou de falar e eu estava em testida, era para ganhar o meu dinheiro. Então, realmente o que aconteceu foi isso. Mentira. Porque eu nem ando vendo essa mulher. Em eventos ela trabalha mais viajando. Dificilmente ela trabalha por aqui. E quando ela trabalha por aqui, eu fico muito distante dela, para evitar realmente a confusão. Mas você está toda apunhada aí. Foi, foi. Quando eu me espantequei nela, ela me arranhou assim. Não teria como contornar toda a situação, vocês conversarem, entraram no acordo para deixar essa briga de lado? Não, vai entrar no acordo, porque eu vou processar ela. Porque ali já tem filmagem que ela falou nas minhas partes íntimas, já tem filmagem que ela falou do meu corpo, ela não conhece o meu corpo, me caiu de vagabunda, vagabunda eu não sou. Ela vai ter que provar que eu sou vagabunda. Ela estava com a faca, tentando lhe agredir com a faca? Eu estava, agora dessa vez não. Meu irmão, barato para ela, eu apanhar dela é que eu não apanho. O negócio é que ela veio por trás. Você está para matar ou o que fez? Para matar eu morrei, não vou mentir. Nesse caso, se você se encontrar aí pelas ruas aqui de Bacabal, pode ter uma confusão. Se ela vier em cima de mim, né? Agora, para mim, em cima dela eu não vou não. Agora, se ela vier em cima de mim, que nem ela veio agora, eu não vou apanhar, né? Você veio na delegacia fazer o coletivo? Vim na delegacia registrar o BO, mas não tem delegado. Falou para mim, o escrivão falou para mim vir só amanhã. Amanhã eu venho. Você vai continuar essa oportunidade? Vou, vou, que é para ela parar com essa salinência dela comigo. Ela é assim só com você ou você tem formação com outras pessoas? Com todo mundo, com todos os vendedores, ela já brigou com todos. Ela já tem nome na delegacia, assim eu vejo o comentário. Também não afirmo, só. Eu vi o comentário, né? O comentário? Foi. Você saiu na sua cara, foi ela ou não? Foi, ela que arranhou. Ela que saiu de ser os seus cabelos? Não, não, não. Quando eu me espantei, já foi ela metendo a unha aqui, assim. Agora, você não viu? Meu irmão, eu não sei nem contar, porque eu não vi nada. Quando eu me espantei que não, já foi ela em cima de mim. Você falou que você não viu? Nem vi ela, para te ver, que eu nem vi. Ela alegre que você não viu, mas você disse que não, né? Eu nem vi ela. Se eu te disser que eu vi, eu estou mentindo. Você espantou foi pela agressão dela? Foi. As minhas migas que estavam atrás de mim, foi que já me espantaram. E eu pulei, assim. Quando eu pulei, já foi ela que ia assim em mim. E ela caiu no que na hora lá? Caindo em mim de vagabunda, sem vergonha, que eu era uma loura vagabunda. Desse jeito. Ela falou até das suas partes. Pois é. Agora aí, agora aí, né? Deixa ela. Talvez ela já viu. Mas para mim, mostrar para ela, não mostra ainda. Não, o negócio gordo, eu só mostro para meu marido mesmo. Para a mulher ainda não deu certo, ainda não. Nem vai dar. Não, não, não. Acerta aí a loura, rapaz. Tá caindo.